Olá, famílias! Olá, crianças! Olá, bebês! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Foi o Thaís aqui mais uma vez e hoje eu vou ensinar uma música! Eu até acho que já apresentei aqui, mas hoje a gente vai ter uma outra proposta, um outro objetivo, sempre estimulando os bebês, sempre auxiliando eles no desenvolvimento, contribuindo no desenvolvimento deles nesse momento. E a gente conta com a família sempre, vocês estão aí com eles, todo esse trabalho, toda essa dedicação que a gente tinha lá no SEI, agora a gente conta com as famílias em estar realizando de uma maneira divertida, gostosa, simples, tá? A gente sempre procura trazer atividades e sugestões simples, fáceis de estar realizando, sem muito recurso aí, com pouca coisa vocês conseguem estar fazendo. No caso aqui, essa de hoje, eu tenho alguns recursos aqui, que são os dedoches. São esses anezinhos aqui, ó, que eu fiz com EVA, tá? Ai, professora, não tenho EVA. Pode ser com papel. Ai, professora, não tenho papel. Hum, como que a gente pode fazer? caneta, certo? Então, o que vocês vão fazer? A musiquinha é bem simples, tá? Então, vocês podem estar desenhando no dedinho da criança. Faz os olhinhos, faz um biquinho. Vocês podem desenhar aí, conforme vocês vocês, vocês consigam fazer no dedinho aí? Desenha os olhinhos, o biquinho. Por que biquinho? Porque é um pato, é um patinho. Então, você precisa desenhar em todos os dedos. No seu, no do adulto, é até legal vocês estarem desenhando em todos os dedos de vocês, os patinhos, porque aí vocês vão apresentando durante a musiquinha, durante a cantiga, tá? É bem fácil de acompanhar e bem legal, tá? No dedinho do seu bebê, da sua criança, você faz em uma só, tá bom? Porque daí depois ele vai estar podendo pôr na boca, né? Lava bem a mãozinha, o dedinho, depois da atividade, depois da brincadeira, tá? Pra não ter perigo. Já é combinado? Então, vamos lá aprender essa musiquinha. Ela é bem fácil, bem gostosa, tá? Espero que vocês façam aí. Então, é assim, ó. Um patinho na beira da lagoa, ele fala, ai que água boa. Bate as asas, choque, choque, choque. Abre o bico, coque, coque, coque. Dois patinhos na beira da lagoa, eles cochicham. Abre o bico, coque, 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 coque. Três patinhos na beira da lagoa, eles pensam. Bate as asas, choque, 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 choque. Abre o bico, coque, coque, coque. Quatro patinhos na beira da lagoa, eles choram. Ai, que água boa. Bate as asas, choque, choque, choque. Abre o bico, coque, coque, coque. Cinco patinhos na beira da lagoa, eles gritam. Ai, que água boa. Bate as asas, choque, choque, choque. Abre o bico, coque, coque, coque. E aí, sempre que você cantar com o seu bebê, que você quer brincar, chame a atenção dele de alguma forma. Pode usar acessórios, como um óculos. Pode desenhar os dedinhos, como eu sugeri. Se você consegue e tem material aí pra fazer fantoche, hoje em dia tá cheio de modelinhos aí. E aí, eu vou deixar um aqui pra vocês também. Então, gente, use a criatividade, estimule o seu bebê, tá? Propicione isso pra ele, né? É um momento difícil, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe como interagir. E nós estamos aqui pra sugerir tudo isso pra vocês. Mas façam, aproveitem esse momento, realizam os gestos. Faça aí, ó, com a mãozinha, estimule ele, batazinha assim, tá? Vai estimulando e incentivando o seu bebê a estar realizando tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, tá joia? E até uma próxima!